E no vídeo de hoje, a gente tá aqui diretamente no Lago do Cacará, mano. Lagoa do Cacará. Lagoa do Cacará. Esse nem é bebê. Você parece burro? Mano, o que acontece? A gente vai gravar agora, dando um passeio de quadriciclo. Vamos começar logo nesse rolexinho. Quadriciclo é aqueles bichos. Quadriciclo é aquilo, mano. Vamos dar um rolexinho aí, a gente. É pelos lugares bem diferentes. Ela gravou no canal dela, mas pra outro lugar. A gente vai pra um lugar totalmente diferente agora. E quando nós voltarmos, vamos lá na lagoa. A única praia doce que tem aqui, né? A única lagoa de água doce que tem aqui. É só praia praia. É praia, é praia. É praia, é água doce. Esse aqui é o quadriciclo, mano. Tá desse jeito aqui. O que a gente foi ontem, era quase dessa mesma coisa. No vermelho também, não foi, Jenny? Só que esse aqui a gente vai pra lugares diferentes. Esse aqui é o rapaz que passou pra nós tudinho. Jenny vai logo botar o capacetezinho dela. Você tá falando pra nós aqui, mano, que isso aí é a lagoa do Cacará, né? Lagoa, olha lá. É a única doce que tem, né? Aqui ou tem outras? Tem outras. Tem outras? Tem outras. Esse aí é o nosso instrutor, mano. A gente vai seguindo ele. O nosso guia, né? Nosso guia. Guia, barra, instrutor e agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, ó. Bora! Aí a gente tá acompanhando ele. Vamos passar em várias lagoas. Vai pro lugar de topo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eita, só a água agora aqui, ó. Meu Deus! Meu deus! Nossa! Lá vem mais água, mais água. Preparo, cuidado! Vamos lá! Calma, rapadeira, calma! Eita! É... 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 é 4K? Mano, o que acontece? Aí ele conversou com a gente, ele vai filmar a gente no drone. Só que a gente vai só conhecer a zona, que é essa montanha aí, antes dele começar a filmar. Ah, então vocês vão ver essa imagem aí do drone. Vamos ver no drone! Uhul! Então é isso. Vamos passar as aventuras agora, que começa o jogo. Uhul! Olha lá, gente. Vamos subir ele só pra conhecer. Sim, mas na próxima vez que vamos subir, vai ser no drone já. Eita bagaceira! Uhul! Toma, tia. Eita bagaceira! Uhul! Uhul! Aventura, bebê! Agora a coisa... Ele tá lá com o dronezinho. Uhul! 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 cair do quadriciclo, mas não ia, velho. Tava muito medo. Foi muita emoção. Ainda mais se você gravar a do drone, mano. Foi muito incrível essa aventura, mano. Coisas únicas que a gente viveu. Mano, olha a qualidade da água dessa lagoa aqui, velho. Bem transparentezinha, areiazinha do mar. Só que é tipo, como ele explicou, isso daqui é água parada, mano. Então ele falou que tem mais de 26 lagoas por aqui. Tudo isso? Novidade, mano. Agora é opcional usar um capacete. Ele deixou a gente sem capacete pra pegar o ventinho na cara. E outra, quem é que vai motorista agora? A motora, a gente tem que cascavel. Eu sou o miol. Eu sou o miol. Vamos lá agora, né? Que incrível estrutura que a gente tá vivendo aqui. Ah, poxa. Praia Zona aí, ó. Cara, que top, mano. Olha essa paisagem. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Olha isso. Lindo os palhentizinhos. Que top, velho. Que top. Aonde que nós imaginou que nós ia estar aqui, Natal, né? Conhecendo essas praias, esse lugar. Isso é porque é lagoa, né? Se você vira praia, praia, praia. Praia, praia, praia. Praia, nós já temos o sujo comercial, né? Agua é doce. Agua é doce, mano. Deixa eu ver. Pode ver se é doce. Tô loufinho. Só não tem suco, mas é doce. Meu Deus. Agora a hora de dar o tibuzinho. Mara, vai lá. Bora ver a... Olha o frio. Tô, mate. Não, olha o frio. É um zoom e já. Que lindo, não sei. Foi esse, gente? Que lindo. Que lindo. Meu Deus, que delícia. De novo. A gente tava conversando aqui porque aqui é tão bom, porque não age os olhos, né? É, porque na... Eu não testei, né? Eu vou testar agora. É muito gostoso. Que água gostosa. Cara, velho, incrível demais. Nossa, mano, é incrível, velho. E é porque vocês não estão vendo a areia. A areia é bem macia, pra fazer mais saia. Vou pegar a areia pra vocês. O que o milho tá fazendo isso tudo? Brinquedo. É, realmente. Bora ver se é macia. Não, é. Minho, não faz isso. É macia. Faz isso. Mano, é muito quentinha. Muito quentinha, velho. Olha isso, mano. Essa praia era incrível, mano. É uma água cristalina, água quentinha. Só que a gente não pôde aproveitar muito, porque o nosso guia tinha que ir em outras praias. Muitas praias pra nós ir. E água doce. Então a gente não tinha muito tempo. Então ele falou com nós só dar um tibum rápido. Agora é a hora de ir embora. Vou deixar uns minutinhos aqui. Olha, olha, olha o som. Gente, meu Deus, é muito lindo essa água. Fim de passeio, mano. Ele tá indo ali o nosso guia. Aí a motora já sumiu aqui, né, motora? Que foto pobre. Se você tiver a foto, você não tirou. A gente tirou umas fotos muito massa. Acompanha nós nos Instagram que vamos postar lá. Mas pra quem não tem Instagram, mano, eu vou mostrar aqui no cantinho aqui as fotos que ele tirou. Cara, tô. Olha como mano. Mano, a natureza simplesmente é perfeita, velho. É incrível, gente, sério. A gente aqui tá descabelada, eu também, ó. E é isso, mano. Agora a gente vai pras frutas, né, mano? É, a gente vai dar uma mesa de frutas que já incluo. Tipo, é como se fosse... Sim. Mas vai dar pra gente uma mesa de frutas. Sim. Vamos lá agora. Olha lá, mano, a mesa de frutas. Hora de atacar as frutas, né, mano? É isso. É comer, né? Aham. Ó, mano, a gente já comeu. Agora a gente vai pro resto da praia. Tem ainda a redinha lá, né, gente? Tem a redinha pra nós sim, que é aquela redinha ali, ó. E aqui, mano, é água cristalina também, ó. Água doce também. Olha só a cor dessa praia, mano. Olha a cor disso. Aqui, mano, a redinha pra ficar de boa. Que viagem é isso, mano? Tá só na redinha assim, ó. Muito topo. Olha aí, olha. Água. Cara, que é muito incrível, velho. E é isso, né, mano? Ficar deitado aqui na água. De boa. Gente, a gente pediu ali, ó, espetinho do senhorzinho. Esse espetinho que o senhorzinho vendia aí na praia, mano, era muito topo. Muito suculenta a carne. Tinha queijinho também, tinha frango. Então, do nada, ele brotou lá. A gente tava com fome. Inclusive, o filho dele que tava atendendo era seguidor nosso. Ele ficou lá, de nós de boa, conversou. Ele é muita gente boa. Atenderam nós super bem. A comida muito suculenta. Logo após que a gente saiu dessa praia, mano, a gente foi pro carro 4x4. Onde a gente foi com todas as pessoas fazer outros passeios, mano. Que ele levou a gente pra fazer outros passeios em conjunto. Cada um pagou o seu, né? Como vocês sabem. E foi muito top, mano. A próxima praia que a gente foi, foi muito linda também. E a gente fez passeio em várias praias, mano. Você não tem noção. Várias e várias praias. Diretamente da lagoa, a gente veio pra cá, mano. Pra esse... Camuru Tatuma. Como é que é o nome disso, mano? Praia Camuru Tabá. Acertou. Mano, muito top. Olha, aqui realmente é a praia de água, água salgada. Que a gente falou pra vocês. Que a gente já testou, bebeu, já bebeu. E é isso, mano. É, porque da pedra você já vira o que deu na última vez, né? É o pé rasgado dela também. Ah, aqui é a água. Nossa, aqui é piscina. Mas só que é a piscina naturais que ele falou, mano. A pedra, ela meio que deixou assim no meio... Sim, é. Não sei a natureza. Não consegue, né? Ele explicou que as pedras faz tipo um círculo lá. E onde tem esse círculo de pedra, não deixa a maré vim. Ou seja, fica uma água calminha. Ah, agora eu entendi. E mais uma coisa, mano. A gente veio com guia. Pra vocês que não sabem, a gente contratou esse passeio com guia. É que ele veio trazendo a gente em vários lugares. Ele pega a gente no nosso hotel. Isso, pegou no hotel. E entrega a gente em casa. Sim, e aí a gente já passou por vários lugares. No canal da Jane, a gente tem o começo desse passeio. Que foi, ela passou em vários lugares. E aqui tá sendo a parte do final do passeio. Que é onde a gente foi no... São mais lugares. Mas o nome daquele bicho que a gente foi? No quadriciclo. A gente foi no quadriciclo. E do quadriciclo pra cá é outro passeio. E o dela foi o cajueiro que ela foi. Foi o de mais no foguete, né? Foi no foguete. Foi no... Não lembro mais. É tanto passeio. É, mano. É tanto passeio. Tantos lugares incríveis que a gente passou. E esse aqui é mais uma parada desse passeio. E ó, o dia todo, vários passeios. Nós pagamos 260. É, tá bom. Incluso, incluso o cara pegar nós no hotel. É, pegou em casa e levou no hotel. Olha só, mano. Que incrível. Olha lá. As pedras que eu falei pra vocês. São aquelas pedras lá, mano. São várias, várias, várias. Mano, a nossa reserva ficou aqui nessa mesa. E, véi, olha essa areia, mano. Gente, foi a melhor areia. Pura a praia. Praia minha, praia. Olha essa areia. Dá pra brincar assim nela, assim, ó. Dá pra fazer qualquer coisa, mano. Dá até pra brincar de castelo de areia aqui. Passem protetor solar. Eu sei que... Eu não sei se vocês... Não me diga. E aí, que gosto tem água? Salgado. Não me diga. E olha só. Bora andar esses negócios. Ai, que aluga, né? Beleza. Nas pedras não pode, né? Vamos lá. Valeu, obrigado. caraca, gente, tá um salve aí. Gente, que legal que experiência, gente. Bora remar comigo. Bora remar, vou remar. Mano, que experiência, velho. Que experiência incrível, mano. Olha ali, ó. Que mentiria, gente, que nós já tô aqui. Que mentiria, gente. Olha, mãe, eu tô remando, mano. O que que tá fazendo, velho? Que onda é essa, velho? Dos mesmos criadores de remor, remor e morreu na praia. Estamos nós aqui, remando e não chega lá, mano. Ah, não, velho. Deixa eu ver se dá pra filmar pra vocês. Ó, nós temos que chegar lá onde está aqueles homenzinhos pra poder entregar o bote de volta. Só que nós tá remando pra sempre, que não chega. É isso, mano. Vamos levando com a mão mesmo. Ah, regou. Ah, gente, voltou, mano, porque o meu pé começou a doer o dela também, só que o dela tá pior, mano. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá inflamada. Foi daquele dia lá, mano. Ainda não saiu totalmente ainda. Mano, a gente preferiu pegar isso aqui, olha. Filet Paris, que é o que a gente viu que tava mais em conta aqui, olha. 78. Então tá mais em conta, mano. E é isso, mano. Agora vamos chamar um garçomzinho aí. Tem que ser na base do... Olha, mano, que chegou pra nós aí, esse bifezinho. Caraca, é agora, né? Só morrer de fome. Caraca, é o garçomzinho. Caraca, é o garçomzinho, mano, pra sempre. Olha o desastre, mano. Nós sempre nós, né? Olha o que aconteceu aí, ó. Uma somente. Meu Deus. Pra vocês verem, né, mano? Até aqui, o desastre vem com nós, né? Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Nessa hora que a gente tava comendo, mano, a comida tava muito suculenta e foi uma comida bem diferente que a gente pediu no cardápio, porque a gente queria provar comidas novas, né, mano? Tava uma delícia. A prainha no pé, deslizando, praia bem soltinha, areia, né? Tinha comidas muito caras. Aquela lá foi a mais barata que a gente comprou, né? Só que aí a gente gostou com o meu crepe também, que tava muito delicioso. O crepe até que tava com preço bem de boa. Se eu não me engano, tava 18 o crepe, então tava um preço bem suave pra quem tava vendo na praia, né? E tava uma delícia esse crepe, mano, de morango que a gente comeu. Tava muito bom mesmo. E a gente aproveitou muito. Deu um rolezinho na praia. Teve outros passeios que a gente tava vendo e fazer aí na praia também. Chegamos nesse outro lugar, mano. Ele falou pra gente que era uns 40 minutos pra chegar, né? Só que ele dobrou o carro e já chegou aqui. Foi rapidão. Já chegou. É um outro banal. Era na esquina. Bem na esquina. Na esquina da praia. Aquele que a gente tava era de água salgada. Era praia. Agora, nesse aqui, mano, é água doce. É uma lagoinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, mano, se liga no clima aqui. Tipo, bem topzinho, velho. Agora, que eu mais atrapalho pra nós ficar mais das coisas. Bem-vindos. Nossa, aqui, gente. Olha só. Caramba, gente. Muito lindo aqui, né, velho? Gente, do nada. Um gato no meio aqui da areia. Sai daqui, seu demônio. Morre! E aí, Jair? Tá gostando? E aí, de você? Tranquilo, tudo na paz. Tchau. Você é doido? Então, é isso, mano. Vamos só aproveitar um pouquinho aqui. A gente pediu mais um crepe, não conseguiu, né? Ficar sem. Cara, esse crepe é muito gostoso. É muito gostoso, mano. Aí, vamos comer esse crepe e já vamos meter o pé pra fazer o passeio da luna e o pôr do sol. E aí, vamos lá. Nessa parte aqui, ele seca lá o pé, ele seca pra poder dar mais tração aqui nessa areia aqui. Ele vai fazer mais manobras aqui até lá em cima. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha a ladeira que a gente desceu. Lá de cima. Olha essa paisagem, velho. Olha isso aqui, mano. Ah, poxa, olha ali. Meteu louco ali. A areia aqui, velho. Olha essa areia, mano. Que top. Olha isso. Olha lá, a menina vai descer. É tipo de skate lá, tá vendo? Esquetinha, vai descer um ano. Gente, olha o tamanho disso aqui. E aí, dois, três, a alma dela ficou já. A alma dela ficou. Olha, olha o tamanho do sol. Olha o tamanho do sol. Olha o tamanho do sol. Muito top, gente. Olha. Não ouça, velho. Pode ir? Pode ir. Eita, fortes emoções, hein? Vai subir, que é o mel. Vai lá, vai subir. Sofrimento. Morri. Oi, 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 oi. Olha só, gente. Dá barba, mas cheguei. E esse daqui, mano, é o último passeio que é o filme para finalizar aqui o roteiro deles, né, mano? O Porro do Sol nas Dunas. Olha, chega a estar trincando só, vocês estão vendo aí? Então, mano, esse último aqui, vamos apreciar agora o Porro do Sol, vou gravar para vocês tudinho. E aí, que roteiro incrível esse de hoje, velho. A primeira parte desse roteiro, vocês vão ver no canal dela. Esquece de passar lá. Música E o Porro do Sol incrível. Olha isso, gente. Olha isso. Gente, vendo isso, a natureza, a praia, o mar, as lagoas, o sol. Eu só sei dizer o quanto Deus é incrível, sério, gente. Porque tem como. Isso aqui é só Deus. Eu vejo Deus nisso aqui. É incrível. Isso é perfeito. É isso. O sol é agro, o sol é pop, o sol é... Eu vou subir tudo. Quem nunca viu isso na Globo, né? Na Globo. Vamos escrever nosso nome aqui na areia, pra nós poder subir? Vai. Tu escreve o teu, eu escrevo o meu. Vai. Ih, não vai dar. Não vai dar, não. Não vai dar. Só J. Tá bom, J. J.E. Dini. Que casal gay. Faz o coração. Faz o coração agora. Que coração é esse, mano? Ah, deixa eu completar o coração então. Pronto. Sobe, 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 sobe. É isso, velho. Olha isso. Se tiver curiosidade pra saber o que que tem aqui atrás dos pôr do sol, é isso. Essas montanhazinhas aí, esses matos. Não tem nada, mano, de interessante. O interessante tá pra cá, mesmo. E tem aquela lagoinha lá, mano. Você tá vendo? É uma lagoinha lá embaixo do lago. Acho que é uma lagoinha. E pra quem quiser saber, mano, esse é o passeio 4x4 litoral sul. Ele passa por várias e várias praias, mano, e finaliza com esse pôr do sol incrível. E saiu por 210 por pessoa, mano. Se vocês quiserem saber mais sobre esse passeio, é só seguir lá Natal Trip. Eu super indico. Foi ela que auxiliou a gente em tudo, mano. Mano, chegamos do rolê. Cansado, exausto. Morrendo de sono, né? Muito cansado. As pernas dói. E é isso, eu espero... Mas foi muito divertido. Foi incrível. Eu espero que vocês tenham acompanhado do começo ao fim, mano. Toda essa aventura que a gente fez hoje nesse vídeo. A gente viu o pôr do sol. Nós andamos de quadriciclo. Nós conhecemos lagoas. Nós conhecemos lagoas naturais. Nós conhecemos praias. Mano, tá sendo uma experiência muito incrível pra nós. Dois do aniversário dela que ela passou aqui. De tudo isso que a gente tá vivendo junto, né, mano? Querendo ou não... A gente tá com muito sono. Meu Deus. Agora é ansiosa. Sim, a gente tá muito cansada. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais um roteiro que vai ser... Amanhã tem mais. Acordar cedo. Hoje nós acordamos 100 horas da manhã. Todos esses dias que a gente tá gravando o vídeo, a gente tá acordando muito, muito cedo. Papo de seis horas, seis e vinte. Que a gente toma café e já embarca nas gravações, né? Que o pessoal vem buscar a noite. Ah, uma coisa aqui. Eu não expliquei pra vocês direito. Vai que vocês ficam, assim, achando que eu não expliquei direito, vou explicar logo. Esses carros que a gente levou a gente, ele pega várias pessoas, junto o bandão, né? Aí cada um paga o seu, no caso dele, a gente, cada um pagou o seu. Aí a gente entrou no carro e ele foi, levou todo mundo junto nos parceiros, entendeu? Sim. Tipo, todas essas pessoas, senhorinhas... Não conhecemos pessoas, não temos o grupo, só vai. Sim, a gente... Ele só vem buscar com as pessoas dentro do carro já. A gente só tem o número do organizador, do dono, né? Aí ele que organiza os passeios certinho. Ah, tal dia você vai fazer tal dia, tal dia, tal dia. Tanto é que amanhã no passeio de amanhã. Hoje foi o passeio 4x4 o nome. Amanhã... Como é o nome de amanhã? Amanhã é o do bug. É o do bug, mano. O do bug é o que a gente fica lá atrás. Vamos conhecer várias praias, várias lagoas. Sim, vai conhecer várias praias, várias lagoas. Então é isso. Amanhã tem mais passeios esperando a gente. Vamos dormir pra nós acordar cedo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham acompanhando todos esses vídeos que a gente tá postando. Vamos decorrer a nossa cerveja que tá muito massa. Ah, vou dormir aqui. Quem não assistiu, assiste os outros vídeos que tá muito massa. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comentem. E é isso. Tamo junto.